Atacar! Não é possível! Reveria estar morto! O espírito da liberdade nunca morre! Essa é uma lição que você vai aprender na marra! Atacar! Atacar! Senhor presidente, acho que votaram para o senhor deixar o poder. Esses caipiras miando! Isso não é democracia! Contra a força não há resistência! Parece que você precisa de uma mãozinha! Não há resistência! É isso! Não há resistência! É isso! É isso! Estrelas Posso ter só 30 centímetros, mas sou grande para admitir que estou errado. Você é um verdadeiro patriota. Muito bem, Homem Borracha. Tem alguém muito especial que gostaria de agradecê-lo pessoalmente. Sr. O'Brien, fala em nome de todo o povo da Terra quando digo que o senhor é um verdadeiro herói americano. Ah, obrigado. E quem é o senhor? Atacar! Não é possível. Eu deveria estar morto. O espírito da liberdade nunca morre. Essa é uma lição que você vai aprender na marra. Não é possível. Senhor presidente, acho que votaram para o senhor deixar o poder.